Tchau, mãe! Já tô indo, tá bom? Uai, Jéssica! Tá indo aonde? Pra escola, mamãe! Sozinha? Sim, sozinha! Eu já sou uma mocinha! Olha pra mim! Entendi! Então tá, Jéssica! Pode ir! Tchau! Tchau, mamãe! Ai, ai! Acho melhor eu ir dar uma olhadinha! E sobe, sobe, sobe! Bom dia, senhorita! Bom dia, senhora policial! Tá tudo bem? Comigo está tudo bem, sim! Mas a senhorita está sem cinto de segurança! Posso saber por quê? É porque eu saí meio apressada, sabe? Ai, eu esqueci! Mas eu já tô colocando! É sempre a mesma desculpa! Saiu apressada! Mas mesmo assim, você vai levar uma multa! Espere aí, só um pouquinho! Multa? Ai, meu Deus! Aqui está a sua multa! Isso tudo? Isso tudo sim! Pra você aprender! Regras de segurança pra crianças no trânsito! Não pode andar sem cinto! É muito perigoso! Agora você está liberada! Pode sair! Obrigada, senhora policial! Minha mãe não vai gostar nada disso! Cada uma que me aparece! Uai, tem alguém me ligando! Oi! Tudo, tudo bem! Sim, a gente pode marcar! Parada aí! Parada aí! O que foi, policial? A senhora de novo? Sim, sou eu de novo! E de novo você está infringindo as leis de trânsito! Mas o que eu tô fazendo? Olha, eu tô de cinto de segurança! Dessa vez não é o cinto! É o celular! Não pode dirigir! Fala o nosso celular! Vixe, senhora policial! Você tem razão! Tá bom, já vou guardar meu celular! Ai! Amiga, depois a gente conversa, tá bom? Tchau! Pode guardar! Mas não adianta mais! Já vai levar outra multa! Espera aí! Ai, meu Deus! Hoje eu vou voltar pra casa cheia de multa! Sua segunda multa! Segunda multa? E essa é mais cara ainda! Ai, meu Deus! Mocinha, tome cuidado! Porque a próxima multa, o seu carro pode ser apreendido! Tá liberado! Tá bom, senhora policial! Tchau! Espero que eu não encontre você de novo! Tomara! De novo, senhora policial! O que que é isso? Andando mais de 40 km por hora? Olha aquela placa! É verdade! Me desculpa! Por favorzinho! Não me dá multa! Não! Esse é o meu trabalho! Eu só estou cumprindo! Vou ter que te dar outra multa! Ai, tá bom! Ai, meu Deus! Tomara que dessa vez não seja uma multa tão alta! Aqui, sua terceira multa! Além de levar uma multa, o seu carro vai ser apreendido! Multa? Mil reais! Ai, meu Deus! Pode ir descendo, mocinha! Espero que nunca se esqueça das regras de segurança no trânsito! E ver se passa suas multas direitinho! Depois desse tanto de multa, né, policial? Eu nunca vou repetir o mesmo erro! Assim espero! Como o meu trabalho é complicado! Eu vou ir lá na delegacia levar esse carro e depois volto pra buscar a minha moto! Bem apertadinho, pra maior segurança! Oh, não! Oi, mamãe! Ué, Jéssica, cadê o seu carro? Pois é, né, mamãe? Sabe o que que é? Deu tudo errado! Eu acho que eu tenho que aprender muito ainda pra eu ser uma mocinha grande e poder ir pra escola sozinha! Verdade, filha! Tudo tem seu tempo! Agora é hora de você ser criança! Então seja criança! É verdade, mamãe! Eu aprendi! E vocês, galerinha, aprenderam também? Espero que sim, hein? Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Beijo no coração de todos vocês!